Rolado por ele, aqui onde está se sentando, aqui onde tem que tirar, então eu vou forçar, faço este movimento e faço este, quebrei a base do caça, agora é só rodar, olha o volante, olha o volante, funcionando, encostou no chão aqui, eu começo a tirar da terra, porque a gente vai colocar mais, aí eu sigo o movimento, agora a mão que está aqui, vai ser mais um do braço, Rolado por ele, Rolado por ele, Rolado por ele, Rolado por ele, Dúvida?